Já faz um tempo que eu tô querendo te dizer que sempre é tempo Então moça, pra que deixar pra outro momento? Já que agora eu posso ter você por inteiro Vem me levar daqui, só você e eu, um violão e as estrelas assim Cantando nosso amor Eu só queria um beijo pra alimentar todo aquele meu desejo Então te olhar daquele meu jeito Que você sabe que hoje a noite não vai ter sossego Vem me levar daqui, me tira desse mundo tão monótono Nem me faz sentir do teu calor E eu me faço ao passo, me entrelaço os braços nesse corpo todo E refaço o passo como o aço que suporta o fogo E amarra, leva-me pro espaço todo esse sorriso bobo Que me faz querer viver sempre aqui Oh, já faz um tempo que eu tô querendo te dizer que sempre é tempo Então moça, pra que deixar pra outro momento? Já que agora eu posso ter você por inteiro Vem me levar daqui, me tira desse mundo tão monótono Nem me faz sentir do teu calor Eu só queria um beijo pra alimentar todo aquele meu desejo Então te olhar daquele meu jeito Que você sabe que hoje a noite não vai ter sossego Vem me levar daqui, me tira desse mundo tão monótono E me faz sentir do teu calor E eu me faço ao passo, me entrelaço os braços nesse corpo todo E refaço o passo como o aço que suporta o fogo E amarra, leva-me pro espaço todo esse sorriso bobo Que me faz querer viver sempre aqui Você chegou e sem me avisar Tomou todos os meus pensamentos, me tirou o ar E agora eu não consigo nem imaginar Algo diferente de eu e você na minha vida Você chegou e foi tipo boom Paixão sem nexo, fora do comum Tomou meu coração, mas sem problema algum Mas agora me aguenta que eu não paro não Até nos fazer um Garota, não me provoca não Os teus problemas eu garanto, eu tenho a solução Tolaga tudo ao teu redor e pega a minha mão Vamos juntos que eu te mostro todo esse mundão E aflora, aflora, vê se não demora Porque se depender do tempo, o tempo vai embora Tolaga tudo, esquece o resto, vem e me namora E no que depender de mim te quero toda hora Eu me faço ao passo, me entrelaço os braços nesse corpo todo E eu faço ao passo como um aço que suporta o fogo E amarra, leva-me pro espaço todo esse sorriso bobo Que me faz querer viver Sempre aqui Oh, eu só queria um beijo